A gente se amava A gente se queria Problemas e alegria Sempre divididos Além de muito amor Éramos bons amigos O trem desandou Você tá tão estranha Nas procuras de amor Não morde nem arranha Se está em cima do muro Está decidida Arruma sua mala E sai da minha vida Sai da minha vida Pelo amor de Deus Não irá me fazer falta Os carinhos seus Amor pra ser amor Tem que ser verdadeiro Não dormirás comigo Abraça o travesseiro Sai da minha vida Pelo amor de Deus Não irá me fazer falta Os carinhos seus Amor pra ser amor Tem que ser verdadeiro Não dormirás comigo Abraça o travesseiro Porque se tudo era uma maravilha A gente se amava A gente se queria Problemas e alegria Sempre divididos Além de muito amor Éramos bons amigos O trem desandou Você tá tão estranha Nas procuras de amor Não morde nem arranha Se está em cima do muro Está decidida Arruma sua mala E sai da minha vida Sai da minha vida Pelo amor de Deus Não irá me fazer falta Os carinhos seus Amor pra ser amor Tem que ser verdadeiro Não dormirás comigo Abraça o travesseiro Sai da minha vida Pelo amor de Deus Não irá me fazer falta Os carinhos seus Amor pra ser amor Tem que ser verdadeiro Não dormirás comigo Abraça o travesseiro Não irá me fazer falta Não irá me fazer fácil